Os que acabavam do ferro não pensavam duas vezes. O destino é o tal quilombo cheio de palmeiras. Com a chegada de mais e mais pessoas, inclusive rindos e trancos foragidos, formaram-se os mocambos que funcionavam como verdadeiras vilas. Alguns anos após a fundação, o quilombo dos palmeiras foi invadido por uma expedição bandeirã. Muitos habitantes, inclusive crianças, foram desvolados. Um recém-nascido foi levado e entregue como presente a Antônio Melo, um padre da vila de Recife. O menino, batizado pelo padre com o nome de Francisco, foi criado e educado pelo religioso e lhe ensinou a ler e a escrever, além de lhe dar noções de latim e também o iniciar no estudo da Bíblia. Aí aos 12 anos, o menino já era coroinha. Entretanto, a população local não aprovava a atitude do pároco que criava o menino negro como filho e não como servo. Apesar do carinho que sentia pelo seu pai adotivo, Francisco não se conformava em ser tratado de forma diferente por causa de sua cor. E sofria muito vendo seus irmãos de raça sendo humilhados e mortos nos engenhos e praças públicas. Por isso, quando ele completou 15 anos, fugiu.